Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já está no ar. E a Polícia Federal deflagrou esta manhã a Operação Lamuralha 2, que investiga a venda de alvarás de soltura para traficantes da facção Família do Norte. O repórter Danilo Alves traz as informações. Então, os policiais federais estão desde cedo em alguns locais para dar prosseguimento à Operação Lamuralha. Essa segunda edição tem o objetivo de investigar a venda de alvarás de soltura para traficantes. De acordo com a Polícia, desde cedo os agentes federais estão nos prédios do Tribunal de Justiça do Amazonas para investigar a desembargadora Encarnação Salgado e também no prédio do Fórum Enoque Reis para inspecionar o gabinete do juiz Luiz Carlos Valoá. Além disso, os agentes também estão espalhados pela cidade em escritórios de advocacia pelo centro da capital e também em uma loja de aluguéis de carro que fica no bairro Praça 14. Ao todo, são cerca de oito mandados de busca e apreensão. Em relação à inspeção no Tribunal de Justiça, a desembargadora Encarnação Salgado ainda não chegou, ela nos conta na sua casa. Os agentes também estão nas respectivas casas dos investigados e ela ainda não chegou. No entanto, a Polícia Federal pode começar a inspecionar o gabinete, mas o desembargador Flávio Pascarelli, que é o corregedor aqui do TJ, ainda não chegou e ele que deve acompanhar os agentes a fazer essa inspeção. Então, a inspeção ainda não começou. Além disso, há também as questões dos mandados de busca e apreensão. Todos foram expedidos pelo Supremo Tribunal de Justiça. Vale ressaltar que essa venda de alvaraz para traficantes já foi denunciada pelo SBT Brasil, uma reportagem feita no começo desse ano. E mais informações sobre o desdobramento dessa operação, você pode ver no programa agora, às 11 horas da manhã. Danilo Alves, para o Boletim Tempo. Obrigada, Danilo. A Companhia de Saneamento do Amazonas, COSAMA, negou a possibilidade de que o surto de diarreia na população de Tabatinga, no interior do estado, esteja ligado à contaminação da água. A afirmação está baseada no laudo da análise da água coletada pela empresa e Fundação de Vigilância Sanitária do Amazonas, FVS. A amostra constatou que a água não está contaminada e que a mesma se encontra dentro dos padrões de potabilidade. Muita gente tem solicitado a carteira de identidade, mas cerca de mil pessoas deixam de buscar o documento por mês. E isso faz faltar cédulas para a emissão de novos documentos. E a Secretaria de Segurança já pensa em cobrar uma taxa pelo serviço. O RG era o principal documento de identificação dos brasileiros, só que o Ney perdeu o dele. Eu fui para uma pescaria no final de semana e a minha carteira caiu na água. Perdi e vim solicitar a segunda vez. A Jane também, mas no caso dela, foi assalto. Eu desci do ônibus e eles me assaltaram, levaram minha bolsa com todos os documentos. Mais de 25 mil carteiras de identidade são expedidas por mês, só aqui na capital. Mas o que causa preocupação é o número de pessoas que solicitam a segunda via do documento, mas não aparecem para pegar. Mil pessoas é a média de quem solicita e não pega a carteira de identidade aqui na capital. Tudo isso causa um prejuízo enorme para a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, que hoje está sem cédula para emitir o documento. Só aqui, no Instituto de Polícia Técnico-Científica da SSP, são mais de 900 delas. Nós fizemos um estudo, nesse estudo comprovou que cada carteira de identidade para o Estado custa R$ 27,75. Daí eu tenho exemplos emblemáticos, como por exemplo, de uma criança que tem menos de um ano, já está na sua segunda via. E vai até a um cidadão que tem, não recordo a idade dele agora, mas ele possui 107 vias. Esse cidadão que possui 107 vias gerou um custo de R$ 2.969,75 para o Estado. Um custo alto para a SSP. Por isso, a Secretaria quer cobrar uma taxa pela segunda via da identidade. Ainda não tem um valor. Está sendo finalizado esse valor de acordo com o custo que leva para se emitir uma carteira de identidade no Estado do Amazonas. E como foi bem dito, o Estado do Amazonas é o único Estado no Brasil que não cobra pela emissão da segunda via. A primeira via é gratuita em todo o território nacional. Neste parque, na Compensa, as cédulas também estão em falta. Mas deu tempo para a Lucivânia tirar a segunda via da identidade. Eu sempre estou em mente, porque eu casei e vim trocar. Vim trocar para a segunda via com o meu nome de casado. Aí vim aqui até o parque. Há um direcionamento da Secretaria de Segurança de nós atendermos as prioridades. Estamos aguardando a regularização das cédulas, que breve, dentro de 30 dias, no máximo, vai estar regularizada essa situação. O RG é grátis para qualquer pessoa, até para recém-nascidos. O documento pode ser tirado em qualquer PAC ou delegacias. Por isso, é bom tomar aqueles cuidados básicos para não perder o documento, que, como o nome já diz, é a sua identidade. E agora a gente fala em esporte. Ontem o Nacional apresentou mais um reforço para a estreia na Série D do Campeonato Brasileiro. O novo reforço do Nacional tem 32 anos, já jogou no Paissandu de Belém e agora veio de três temporadas no River do Piauí. Hoje, o Nacional, pelo que eu pesquisei antes de vir, vi que estão contratando jogadores de qualidade, jogadores muito experientes. Então, acho que esse foi um dos motivos que eu acreditei, que realmente estão contratando jogadores que têm condições de brigar pelo acesso. E olha que o jogador já pode ser titular na próxima partida do clube. Vou começar a treinar com meus companheiros, se a documentação estiver tudo ok, e aí vou estar dispostando o professor para poder já estrear. O Esquerdinha já é a décima contratação do Nacional, desde que o novo técnico assumiu o time. Agora eles vão se preparar e fazer os últimos treinos para a estreia na Série D. E a nossa meta é essa da Série C, né? Para nós, em dias, quem sabe, não estarmos lá em cima e poder fazer os maiores jogos, os maiores filmes do Brasil. E a estreia do Nacional na Série D do Campeonato Brasileiro vai ser neste domingo contra o Genos de Rondônia. A partida vai ser na cidade de Porto Velho. Em uma noite de grandes jogadas, o time do Iranduba goleou o Coritiba pelo quadrangular do sub-20 feminino, disputado aqui em Manaus. As duas equipes de futebol feminino começaram em campo se estudando. O time da região metropolitana de Manaus, as Guerreirinhas do Hulk, atacaram sem dó o forte time de Curitiba. Elas não deram folga para o time adversário, acertaram na rede, só que fora do gol. Na segunda tentativa, no meio da partida, quase sai o primeiro gol do Verdão. Em meio a tanto ataque, Elisa, camisa 10, não teve pena. Tirou a bola da goleira, que saiu do gol, driblou a adversária e marcou um golaço para o Iranduba. O Coritiba trabalhou na jogada, mas lá vem ela, no meio do campo. Elisa, tocou para sua parceira, devolveu para a camisa 10, que chutou direto para o gol. Iranduba 2, Coritiba 0. Ao retomar o campo, as meninas do Curitiba foram para cima, tentar recuperar e marcar o primeiro gol para o time. Mas elas não estavam com sorte. Em jogadas individuais, o Curitiba arriscava em longos lançamentos da bola pelo meio e pelas laterais. Mas não teve jeito. As meninas do Hulk não demoraram para ampliar o placar. O terceiro veio meio apertado. Aliviou quando chegou na Micaela e camisa 9, que não teve muito trabalho. O fim da partida ficou. Iranduba 3 e Coritiba 0. A artilheira da noite, a Elisa, ficou super contente com o resultado do jogo. É, o que vier, eu estou estando. Se entrar, entrou. Se não entrar, não entrou. 3 a 0 foi um bom placar, tá entendendo? Esperávamos um Curitiba que viesse mais para frente, mas vocês viram, o primeiro tempo eles ficaram esperando a gente. Fomos para cima, tá entendendo? E conseguimos um resultado positivo e vamos para o Aliança, sexta-feira, buscar mais uma vitória. Bela jogada. São 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho